Nutos a gente fala aqui na Band News FM com a ucraniana Olena Vladika, ela que deixou a capital ucraniana Kiev, se dirigiu para Lviv e ela que fala português porque ela é tradutora, então fala português e vai conversar aqui com a gente na Band News FM, justamente para que a gente possa conversar com as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse conflito entre Rússia e Ucrânia que nesta semana completa um mês. Olena, primeiro eu te agradeço a entrevista aqui à Band News FM, queria perguntar como é que está a sua situação hoje, onde exatamente você está, como é que foi esse período de sair de Kiev e ir para Lviv, lembrando que Lviv é uma cidade mais próxima da fronteira com a Polônia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todo o Brasil, boa tarde e boa noite da Ucrânia, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre a situação e mostrar a situação real que temos aqui na Ucrânia. Bom, então falando sobre a minha vida agora, eu digo assim, que a vida a minha, bem como a vida de quantos companhianos, é dividida agora, temos a vida antes da guerra e vida após a guerra. O dia 24 de fevereiro foi um dia muito marcante que dividiu tudo, tudo. Eu morava em Kiev, 8 anos, eu estudava lá, trabalhava, morava lá já 8 anos, mas de madrugada, dia 24, eu precisava de sair, de fugir do meu apartamento, da minha cidade e chegar aqui para lugar, pelo menos, mais ou menos físico, né, onde fica toda a minha família. E hoje em dia eu fico aqui numa vila na região de Lviv. Você me perguntou como é situação, como me sinto, tá difícil, sabe, você nunca sabe, você não entende o que ia acontecer amanhã. Eu me lembro que o primeiro dia quando a guerra começou, quando eu vi esse bombardeio, eu pensava, não, não pode ser. No final do dia eu pensava, então, hoje foi o dia pior na minha vida, amanhã deve ser melhor, com certeza. E acordei de manhã, eu vi que a cidade de Mariupro já começou a ser bombardeada, o Kehar que foi bombardeado, eu pensava, não é, parece uma loucura, porque o dia hoje é até mais difícil do que foi ontem. E eu pensava que não pode ser pior, e imagina o que, acordei o terceiro dia com mais notícias, mais notícias piores, que aconteceu uma coisa, um bombardeio, e sabe, já hoje, quando já passou quase um mês da guerra, nem eu, nem ninguém na Ucrânia, não sabemos o que vamos esperar, o que vamos ter amanhã. Porque a situação se desenvolve tão rápido, que toda hora temos uma notícia nova, temos um bombardeio novo, temos um ataque novo, que está difícil. Então, a nossa vida, por exemplo, a minha, eu fico na região segura, segura eu digo, que significa que não temos as batalhas físicas ativas, dizendo assim, mas temos alarmes, algumas sirenas, né, temos o ataque aéreo aqui na região, só que não temos batalhas físicas. Por isso é que, tipo, seguro fisicamente, mas em geral não é seguro, porque nós não conseguimos sentir seguros com toda a situação no país. Quero te perguntar justamente disso, Oliane, eu sinto muito pela situação que vocês estão vivendo, a gente tem acompanhado a distância, a gente não consegue nem imaginar, né, o que é estar nessa situação, vocês têm conseguido se proteger quando tocam essas sirenes, vocês têm uma estrutura de proteção em casa, para onde vocês vão, onde é que vocês se abrigam? Sim, então, quase todas as casas, não todas, mas quase todas têm abrigos. E eu mostro isso na minha página Instagram, né, que é AmigoNQ, até ontem eu mostrei o abrigo na casa da minha prima, e eu recebi muitas perguntas dos brasileiros, porque eu vi que, para vocês, nós aqui na Ucrânia, quase todas as casas privadas têm porau, todas. E, sabe, para brasileiros, eu recebi já muitas perguntas me dizendo, então, vocês sabiam que vocês vão ter a guerra porque já construímos os poróis? Eu digo não, porque poróis para nós, claro, hoje em dia elas servem como abrigo, né, mas todas as nossas casas têm esses poróis e é normal para nós, é um lugar que nós, onde nós, sabe, preservamos a comida, tipo, vegetais, batatas, cenoura, algumas conservas, isso é típico para nós terem esses poróis. O mal foi construído para a guerra, né, mas hoje em dia é usado como abrigo para a guerra, e como quase todas as casas privadas têm isso, agora nas cidades, né, os apartamentos, os prédios, também tem, não todos, mas já os modernos, sabe, que já foram construídos, tipo, 10 anos atrás, 5 anos atrás, quase não tem, sabe, mas esses antigos que foram construídos, tipo, 30, 40 anos atrás, claro que tem, né, porque quando foram construídos ainda as pessoas lembraram da Segunda Guerra Mundial e, claro, sempre devia, né, devia ter esse espaço, tipo, abrigo, caso aconteça uma coisa. Olena, a gente sabe que você foi procurada por brasileiros justamente porque você fala português, né, então os brasileiros nesse processo de fuga da Ucrânia, alguns fizeram contato contigo e uma parte importante também, um trabalho que você acabou fazendo, foi de ficar com bichos de estimação que os brasileiros acabaram deixando para trás e depois você fez aí, né, o resgate desses animais e depois acabou encaminhando para essas famílias. Nos conta um pouquinho de como foi esse trabalho, como é que foi você ser procurada por brasileiros e ajudar eles ainda por cima nesse momento que você também estava tentando se proteger. Tá, então, como eu comentei, né, temos aqui a vida, antes da guerra é a falsa guerra, então, antes da guerra eu fui guia de turismo, pesquisadora, né, busca gineológica, e eu já há alguns anos, quase 3, 5 anos, que eu tenho contato com brasileiros, porque eu trabalho como guia de turismo na Ucrânia para brasileiros, basicamente, né, porque eu falo português, por isso eu já tinha contato com muitas pessoas, né, que visitaram a Ucrânia, já visitaram, que estavam na Ucrânia no momento do início da guerra, e assim que elas começaram a me procurar, sabe, porque eu fui quase a única pessoa, né, que podia ajudar a elas, em geral, né, na Ucrânia, porque quem não fala inglês, nem fala ucraniano, tá difícil aqui, né, precisa de uma pessoa que ajuda. E sempre foi, tipo, eu fui, tipo, uma ponte entre Ucrânia e Brasil aqui na Ucrânia, por isso já muitas pessoas tinham meio contato, foi bem visível, vi, nas redes sociais, e quando começou a guerra, claro que eles começaram a me procurar, ou, por exemplo, uns brasileiros, familiares que ficam no Brasil, e que se amigos deles ficaram na Ucrânia, eles me escreveram na minha página, ou uns já tinham meio contato direto, né, porque, por exemplo, nós falamos em dezembro para combinar um tour durante o fevereiro, e assim que eles entraram em contato. E quando começou a guerra, claro que é o primeiro que eles precisaram é a ajuda, né, para sair do país, porque até quando você mora no país, ou seja, no estado normal, ou seja, sem guerra, sem nada, tá difícil se você, estrangeiro, virar na cidade, né, imagina agora essa loucura da guerra, quando tudo está em movimento, essa loucura mesmo, né, tá muito difícil para entender qualquer coisa, é claro que eles precisaram de uma ajuda. E entraram em contato dizendo que alguém, uns estavam em aqui, outros estavam em Odessa, outros já enviam aqui no Oeste, e só me perguntaram como sair, o que fazer, e assim que, sabe, eu nunca pensava que eu ia fazer essa coisa, sabe, mas quando a pessoa me escreve, me pergunta, eu tento sempre responder, ajudar, e assim que me tornei, né, junto com o meu marido, os voluntários, ajudando para brasileiros, ajudando para eles saírem de aqui, o primeiro, depois chegaram para ali, o de livre para a Polônia, né, e depois aí eles voltaram para o Brasil. E depois também fazemos uma coisa como animais, né, porque foram umas famílias que saíram da Ucrânia antes, né, mas não conseguiram trazer animais, não sei porquê, talvez não tinha mais espaço, não sabia como eles conseguem sair, deixaram o processo aqui, e em uma semana, quando eles já estavam no Brasil, me pediram ajudar como animais. E eu digo assim, eu não fazia muita coisa, sabe, eu só fazia pelo menos uma coisinha para ajudar, tipo, ligar para uma pessoa, ligar para outra pessoa, para pegar um cachorro desse lugar para chegar para outro, depois com o meu marido, nós chegamos para esse lugar para pegarmos dele, depois de ligarmos para outra pessoa, sabe, não foi eu que fiz todo o trabalho, eu só fui uma parte, mas creio que pelo menos isso é de bom. Olena, quero agradecer muito a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, eu vou repetir aqui a sua página, que é Amigo em Kiev, K-Y-I-V, para quem quiser acompanhar, você tem postado alguns vídeos, algumas fotos, contando um pouco da rotina de vocês, chamou bastante atenção, inclusive, uma foto que você postou ontem, na verdade, foi um carrossel de fotos e vídeos, você falando da sua avó, uma imagem do porão, e você falando que a sua avó tem 70 anos, que deveria estar aproveitando o período de aposentadoria, fazendo biscoitos, enfim, e na verdade, ela passa boa parte do dia no porão, porque as sirenes tocam de 3 a 4 vezes ao dia, você fala que toda a família tem estado aí, inclusive 3 bebezinhos, né, um de 6 meses, um de 3 meses e um de 2 anos, é assim que vocês se abrigam. Eu agradeço muito a disponibilidade, você tem encontrado um tempo, mesmo no meio disso tudo, para conversar aqui com a gente, para contar um pouco do que vocês estão vivendo, compartilhar um pouco dessas informações, para que todas as pessoas consigam se aproximar um pouco do entendimento do que vocês passam nesse momento. Olena Vladica, ela vive na Ucrânia, é tradutora, fala português, é embaixadora da língua portuguesa na Ucrânia, eu te agradeço, obrigada por conversar com a gente, e a gente deseja toda a sorte, te manda toda a solidariedade. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio, esperamos que vai acabar em breve, e aguardo você.